Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos fazer uma escultura de papelão. Muito fácil de fazer, uma atividade maravilhosa para se realizar em casa. Então eu vou precisar de um pedaço de papelão, vou precisar de pincéis, vou precisar de algumas tintas, tesoura e piloto. Com o piloto eu vou desenhar a escultura, eu pretendo fazer uma escultura de uma árvore. Então vocês vão fazer uma escultura de uma árvore ou de qualquer outra coisa que vocês desejam fazer. Então primeiro a gente desenha, olha só, eu desenhei uma árvore de papelão no papelão e agora eu vou recortá-la para depois pintar. Então a gente recorta ela. Então vamos recortá-la. Vamos recortá-la, deixa ela bem legal. Vamos recortá-la. Então olha só, então eu estou recortando toda a árvore, toda certinha, sem ultrapassar a parte que eu risquei com o piloto, para que ela fique bem legal. E depois a gente vai fazer aquela pintura com a pintura com a tinta guache, deixando ela bem bonita. Olha só. Olha só, está ficando bem legal. Ok? Vai ficar muito linda essa escultura de papelão. Estamos quase terminando. E rapidinho a gente vai fazer aquela pintura legal. Então aqui está a nossa árvore. Vamos fazer a base. Vamos fazer a base, certo? Tem que cortar. Então a base tem que ser cortada. Então a base a gente vai colar aqui. Vamos pegar um pedaço, um retângulo. E agora a gente vai prender essa árvore. Atrás, para a gente poder segurar essa escultura, a gente vai ter que usar um palito. Certo? Então a gente vai fazer isso aqui primeiro. E depois a gente vai usar um palito para sustentar essa árvore atrás. Para que ela se torne uma escultura, certo? Mas primeiro a gente vai fazer o que? Pintar. O caule da árvore, ele é marrom. Então eu vou pintar de marrom o caule da árvore. Olha só aqui. Então a base embaixo, vou aproveitar também para pintar de marrom. Aproveitar a tinta do caule. E agora a gente vai pegar outro pincel e vamos pintar de verde a parte das folhas da árvore. Certo? Então eu venho aqui e pinto de verde. Então vamos apoiar na mesa para facilitar essa pintura ser mais rápida. Então a gente vai fazer essa pintura. É interessante forrar. Eu não forrei aqui, mas é interessante a gente colocar, né? Forrar a mesa onde a gente vai fazer a pintura. Forrar o local onde a gente vai pintar, seja no chão ou na mesa. Porque geralmente a tinta a gente sempre suja. Já estou quase concluindo. Atrás, para que a escultura fique em pé de papelão, a gente vai usar um palito de churrasco. Certo? Ou um pedacinho de madeira qualquer para a sustentação dessa escultura. Porque o papelão que eu fiz a escultura, ele é um pouco mole. O ideal é usar um papelão mais duro para que ele fique em pé. Certo, meus amores? Então, meus amores. Então, a árvore tem que ser colada numa base. O desenho, né? O desenho da escultura tem que ser colado numa base. Para que ela se sustente. E usar atrás, aqui ó. Aqui está a escultura. Mas ela precisa, né? Eu colocar um palito de churrasco atrás. Certo? Para que ela fique em pé. Certo? Porque esse papelão, ele é mole. Mas se você fizer a escultura de papelão com papel duro, ela vai ficar de pé. Então, essa é a minha escultura da árvore. E você? Vai fazer a sua? Então, eu quero que vocês façam. Resista esse momento. E envie para a professora do AEE. Gostaram da aulinha de hoje? Então, o palito de churrasco vai ser colado aqui atrás. Para melhor sustentar a escultura. Ok, meus amores? Então, um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Feliz Natal! Feliz Natal! Alô, mamãe, papai, cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. A nossa aulinha de hoje teve como objetivo desenvolver habilidades manuais e a criatividade. Um grande beijo! Até a próxima aula! Tchau! Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!